A maior demanda da sociedade é a saúde, é a saúde, com certeza absoluta, não tenho dúvida disso. E tem muito por fazer, acho que o Down está fazendo um trabalho maravilhoso, mas é a maior preocupação. A segurança, nós avançamos muito, nós estamos investindo bastante, nós estamos modernizando, esse avanço tecnológico é muito significativo, nós estamos implantando agora um tempo que não existe no Brasil, todos os caras que passarem na ponte, a placa será fotografada, se houver qualquer coisa, em tempo real, fisionômico também, nós vamos comprar agora 600 veículos, vamos lançar provavelmente semana que vem o edital de compra, vamos renovar nossa frota, são investimentos muito significativos. A questão da saúde, o mutirão, nós já temos mais de 100 hospital convenhados. Mas é que se você não pressionasse, esse problema estava reprimido, ninguém falava que tinha 50 mil pessoas esperando. Em Joinville, em 1.028 pessoas esperando catarata. Então, eu tinha que realmente criar a polêmica, foi consciente isso. Se eu fosse de mãozinha, ninguém ia assinar esse convênio conosco. Então, eu não passo dinheiro para o hospital que não assinar o convênio. Nós apoiamos o mundo de hospitais todo mês. Quem não fizer o convênio para atender as pessoas que estão esperando na fila, não conte com o dinheiro do Estado. Porque não estava sendo feito. Essas pessoas não têm voz, ninguém escuta que o cara está sem conseguir fazer a cirurgia. Então, por exemplo, a nossa previsão já em outubro é 2 mil cirurgias. E a média vai ser 3,6 centas. Então, houve um desgaste da gente, mas na verdade é o seguinte, esse assunto não vai conversando. Você tem que empurrar. Era o único jeito de fazer. Então, já tive brigas com médicos, com alguns hospitais. O Dalmo teve com muitos. Porque, claro, eu sei que o valor é pequeno, que os recursos não são significativos, o reforço também não é. E o maior problema foi na grande Florianópolis, porque aqui os médicos estão sobrecarregados. E o valor aqui, o custo de vida aqui é mais alto e tal. Mais alto, eles são muito bem remunerados. Então, para eles não é muito interessante. Mas mesmo aqui está havendo muita colaboração. Então, eu estou muito satisfeito. Nós vamos ter essas etapas. E a gente conseguiu no Revigorar juntar todo o dinheiro. Eu já disponibilizei para o Dalmo 25 milhões para esse programa. Era 22, já está em 25. Vem mais um reforço de Brasília também. Vem, eles disseram que se disponibilizaram. Então, eu não quero tocar ficha. Eu não quero que... Quando é que acaba a... Fala certo, toca-lhe o pau. Fala, toca-lhe o pau. Quando é que acaba o mutirão? Quando não tiver mais nenhuma pessoa na fila. Não tem tempo de apagar, acabar. As pessoas não podem esperar. E está indo bem. Nós vamos fiscalizar. Eu todo dia recebo um relatório. Quantos estão sendo feitos hoje? Quantos vão ser feitos sábado? Onde é que está sendo feito? Eu estou acompanhando todo dia.